Abertura 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 A gente não vai durar muito sem comer ou dormir. Fica de guarda, Rek. A gente tá pela mesa de base aérea. Você tá bem mesmo? Deixa eu pedir. Última coisa que eu faria, Rana. Por que você não confia em mim, Iris? Ah, fala sério. Não sei porra nenhuma de você. Cadê a sua realidade, hein? Quer saber? Deixa pra lá. Ah, é? Experimenta. Eu trouxe de um dia pra conhecer meus pais, meus irmãos e sobrinhos. Queria dar esperança a eles. E um dia depois, as tropas do sonho chegaram e queimaram alguém. Todos me cuidaram. Nossa. Dessa vez eu não fazia ideia. Pô, tá tomado aí, beleza? Confiança já faz por merecer. Ah, merda! Vai, vai, vai! Russos! Será que viram a gente? Não se mexe. Estamos seguros. Chama isso de seguro, Rana. A gente tem que sair daqui. Tem uma porrada deles aí. Jardim, cruzeleiro! Vamos, vai, vai, vai! Anda! Tudo bem, irmão? Alguma coisa nas câmeras ou sensores? Tudo limpo. Temos três minutos. O que é isso? Um posto de observação? Tá, vamos, rapaz. Andando. Você quase estragou nosso disfarce. O seu porte entrega até a fuzileiro. Pilotão lápide. Sétima frota. É, de onde você é? Brooklyn. East Flatbush. Estudou na Children Wingate. GWH. Westenhouse? É. Não brinca. O meu irmão estuda lá. Meu pai tem um restaurante em Browseville. Quem são esses caras? Hacker é o líder. Ela é da inteligência chinesa e é gente boa. Como a gente chega na base aérea? Sei lá. Milagre? Vou te mostrar com o que está lidando. Os russos estão em toda parte. Perdemos a pista de pouso e voltamos para Old Town. Precisamos de transporte para oeste. Cadê seu comandante? Old Town se der para invadir. É um clique para o leste. Segue o Tomazou que você acha, Major Greenland. Não tem erro. Ei, entre em contato com a Greenland e avisa para ela. Sim, senhor. Essa é a melhor saída? Positivo. Tem alguma coisa no caminhão que vocês não queiram que caia na mão dos russos? Não, a não ser que eles queiram ter. Hacker, certo? Salgados do Molina. O lance do meu pai. Melhor pastel de frango da cidade. Leve o esquadrão lá quando isso acabar. Tá legal, soldados. Vamos, queimem tudo e vamos nessa. Hora de sumir. As melhores empanadas de frango da cidade. Caralho, que fome. Tem muito show inimigo até chegar na cidade velha. Assim que alcançarmos as tropas americanas, temos que entrar em contato com o Valkyrie. O Garrison sabe quem está a bordo, certo, Hannah? Só ele e mais ninguém. Quanto menos souberem, melhor. Quanto menos. Quanto menos. Não tem jeito, precisamos passar pelo botão até o outro lado. O jeito tá bom. Estão do lado do Shang. Nossa informação estava certa. Corre! 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 Corre naquele meio doχé! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.